No mundo em guerra, a neutralidade é uma opção verdadeira? Todos devem tomar partido ou alguns podem permanecer à parte indiferentes às batalhas acontecendo à sua volta. E se o conflito chegar à sua porta? Este é o último projeto do Barão Dark. O Gorgon é uma nave de combate para qualquer tempo, tem praticamente alcance ilimitado e é altamente potente. E é praticamente indestrutível devido a um gerador protetor de neutralidade. Se o Dr. Cibor terminar os testes de voo e o Gorgon se tornar operacional, talvez jamais consigamos detê-lo. Cibor não construiu isso só para impedir a nossa rebelião. Não. Por isso é que a missão diplomática de Lightstar e de Tallinn tem que ser bem sucedida. Se falharem, o Barão Dark estará livre para usar esta nave para conquistar o planeta. Sabe como os simianitas são apegados ao protocolo? Além do mais, sua política de isolamento os tornou desconfiados de tudo o que voa. Temos que convencê-los de que o Barão Dark é uma verdadeira ameaça. Lembre-se, mantenha a calma e seja educado. Acha que o Barão Dark vai ligar para delicadezas quando mandar aquela nave da morte para conquistar o mundo? Os simianitas são sensíveis. Se ofendê-los de alguma forma, nós vamos perder a chance de fazer uma aliança. Relaxa. Na escola de príncipes eu tirei nota 10 em diplomacia. Anunciando suas Altezas Reais, Príncipe Regente Justin e a Princesa Jennifer da Antiga Luminosidade. Sim. Majestade. Ah, então vieram, apesar de meu aviso, de que não temos interesse em formar aliança com ninguém. Temos que nos aliar para derrotar um inimigo difícil e malévolo ou todos pereceremos. O quê? É a nossa! Talvez queiram ver o resultado do teste. Irão nos ajudar? Desculpe, queridão. Mas chegou meio atrasado. Esqueletos! Cuidado! Majestade, está bem. Eles o machucaram? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não! Como, como ousam sacar suas armas em minha presença? Eu nunca fui tão ofendido em toda a minha vida. Mas, Majestade, acabamos de salvar a sua vida. É para isso que estamos aqui. Vim aqui para provocar embaixadores da paz. Que rudeza a sua! Não, Majestade. Não está me entendendo. Eu sou o Dolgan, rei dos Sibianitas. Portanto, eu... Eu entendo tudo. Que mal educado, tão inculto. Ah, mas nós somos a essência da cultura. Nós somos cultos até nas orelhas. Viemos em paz. É, e para comprar combustível da usina que tem nos arredores da cidade. O senhor está prestes a perder seu reino para essas criaturas. Criança, ouvimos muita coisa, mas pouco ligamos. Estamos seguros aqui em nossa ilha e invulneráveis ao ataque. Por favor, observem esse disco de vigilância sobre o mais recente brinquedo de Dark. Depois resolvam se são realmente invulneráveis. Tudo nesse disco é falso. Mentiras sujas, porcas e nojentos. Já chega! Esse tipo de comportamento não será tolerado. Eu acho que você não deve fazer uma coisa dessa, devem pesar as coisas. Ah, meu, eu resolvi pesar as provas e as ofertas de ambos os lados. Agora sim, está sendo justo. Nós discutiremos isso de modo civilizado amanhã. E hoje vamos jantar. Alô, Barão, está ouvindo? Mal. Como está indo a missão de paz? Aqueles idiotas não suspeitam de nada. Já estão comendo na nossa mão. Obrigado, Odaga. Foi emocionante. Agora grito o que está realmente acontecendo. Estávamos indo bem. Até que Tallinn e Lightstar apareceram. Eles querem assinar um acordo com os macacos para combater a gente. O quê? Não pode haver acordo. Lightstar e Tallinn têm que ser impedidos imediatamente. Eu tive uma ideia das mais podres, meu querido Barão. Eu já esperava por isso. Desligo. Cibon! Gritou, Barão. Qual é a posição atual do Gorgon? Precisamos de dois dias para terminar os testes. Faça em um. Barão, é tecnologia não testada. Bom dia, Cibon! Quanto mais cedo lançarmos o Gorgon, mais cedo poderemos fazer uma visitinha diferente aos simianitas. Lembre-se. Nós queremos que os macacões coloquem o príncipe Bobão e a irmã no calabouço. Arranje um jeito de eles ofenderem alguém. Olha, se nós fizermos isso, não vamos acabar no calabouço também? É o que queremos. Tá. Se ofender alguém, calabouço. Saquei. Ah, rei Donaghan, posso lhe preparar um pratinho? Ah, embaixadora Grito, seria muito gentil. Mas acontece o que eu já estava fazendo. É melhor botar um monte de banana para o macacão, queridinho. Cale-se. Se você ofender Donaghan, vai ser um tiro pela culatra. Sorte a sua ser tão cheinha. Ah, está curtindo a festa? Majestade, estou sim. É muito bonita. Só que me faz lembrar das festas que meus pais costumavam dar. Ah, é mesmo? É. É a primeira festa palaciana que frequento. Depois da queda de luminosidade. Meu pai teria se divertido muito. Desculpe, eu estou estragando sua festa. Ah, tudo bem, meu filho. Tudo bem. Muito bem, muito bem, todos. Hora da dança. Ah, não fique triste, garotão. É o destino. Nascemos um para o outro. Que tal me dar um beijinho? Prefiro roer os ossos da transmônia. Vou ver o que posso fazer. Está acontecendo a noite toda. Parece até que querem causar briga. Não morda a isca. Educação perfeita, lembra? Eu sei, mas eu não tenho que gostar. Majestade, olha só o que ela fez comigo. Com a gente. Por favor, foi um acidente. Ah, não. Ela vai me bater. Não, não vou, não. São testemunhas. É legítima defesa. Todos abaixados. Tire as suas mãos de mim, seu macacão. O quê? Você disse macacão? Não, eu não. Foi ela. Foi ela. Basta. Este comportamento bárbaro vai acabar. Guardas, levem todos para o calabonso. Vão se arrepender desse comportamento rude por muito tempo. Por muito tempo mesmo. É bem escuro perto do final da nave. Eu posso conseguir que entremos lá. Conseguiu falar com Talin ou Lightstar? Nosso comunicador não tem esse alcance. Nós não podemos aguardar a volta deles. Concordo. Arriscando ou não, temos que entrar no Gorgon e acabar com ele. Parece que vocês fizeram tudo errado. Poderiam ter se livrado dos guardas com suas armas. Ou sair voando para cá e para lá. Mas esqueceram. Isso seria mal educado, né? Agora não tem ninguém vendo. Parece muito feliz de estarmos presos nesse lugar, Grito. Eu só queria saber por quê. Nós podemos até negociar um acordo, mas não conseguirão o combustível. Já coloquei o restante dos explosivos. Ótimo. Assim que sairmos daqui, eu vou usar o detonador para explodir o Gorgon onde ele está. Ah, mas estamos uma hora antes do previsto. Nada mais demora, Ciborne. Nada mais demora, Ciborne. Vamos decolar. Já te insiste, Bairão. Ativar o escudo. Já. A nave está decolando e eles ativaram o campo de força. Vamos tentar sair pelas trevas. Não. Se atravessarmos o escudo de íons, desapareceremos. Hum, que tal aproveitar um pouquinho do tempo que sobra ao príncipe bobão? Ah, ele está brincando, não é? Dá uma olhadinha. Seja honesto, Justin. Não fica cansado de bancar o soldado com sua irmãzinha? É, às vezes. Como é que é? Se afaste, minha irmã. Grito tem razão. Eu já estou farto do meu dever real. Una-se a nós e aí poderemos nos divertir. Mesmo. Eu acho que vou vomitar. Eu sempre quis me aproximar de Grito. Agora é o momento perfeito. Alguém já lhe disse que tem ossos bonitos? Eu tenho certeza de que há um belo esqueleto por baixo de toda essa carne. O que estamos esperando? Vamos selar com um beijo. Pensei que nunca pediria. O romance terminou. Agora eu vou retomar o que é meu. Para seu sujo! O que aconteceu comigo? Não, não. Viramos de carne e osso de novo. Temos que fugir. Depressa. Depressa. Vamos. Oh, oh, oh. Qual é a pressa, tá? Não podemos ficar aqui. É uma armadilha mortal. É uma catacumba. Por quê? O que sabe? O que está havendo? Não conte a ele. Olha só. Não é educado interromper. Está bem. Está bem. O barão Dark quer o combustível da refinaria dos simianitas. Só que... Só que... Só que o barão não pretende pagar. Ele vai descer na ilha e vai assumir a refinaria ele mesmo. Mas é claro. Ninguém pensou que atacariam enquanto seus embaixadores estivessem aqui. Só que quando são esqueletos não importa. É só encaixar os ossos e pronto. Só que agora são de carne no osso. Vamos morrer junto com vocês todos. Não. É o barão. Ele está aqui. Olha, se nós quisermos realmente sobreviver, nós temos que agir juntos. Ah, é perfeitamente. Como quiser. Você é o chefe. Qual é o barão? Seu covarde. Faria qualquer coisa para salvar esse traseiro medroso? Claro. O que você pretende? Tudo bem. Vamos. Ótimo. Vamos esperar que o barão Dark tenha a melhor pontaria do que imagina. Perdi alguma coisa? Hã? Mas, barão, acontece que precisamos de mais tempo para estabilizar os motores antigravidade. Eu estou farto de desculpas, Simone. Vai depressa! Flightstar, vai explodir em pedacinhos? Não, se o atingir com a energia cair. Hum, funcionou. De nada, hein? Malditas mãos desastradas. Eu vou pegar. É tarde demais. Atenção. Há invasores à porta. Encontrem todos. A sala de comunicações é por aqui. Vamos abrir um canal de comunicação. Façam com que o barão Dark desista do ataque. Como? Sei lá, minta. É boa nisso. Ai, isso dói. Dói pra caramba. Como dói esse negócio de carne? Droga, só serve pra coçar. O canal está aberto. Agora é só a gente... Cuidado com sua arma, príncipe bobão. Você não vai querer que eu corte sua irmãzinha, vai. Como é que podem fazer isso aos simianitas? Não se iluda pelas aparências, boneco. Por dentro, ainda continuamos guerreiros esqueleto. É mesmo. Quem liga para um bando de macacos? Pela última vez. Não nos chame de macacos. Que rude aquele tal de barão Dark chegar sem convite. A nave está quase na refinaria. Senhor, seus canhões antiaéreos não vão nem arranhar o escudo de íons da nave. Precisamos de algo bem maior. Entendi. Vamos explodir a refinaria quando a nave sobrevoá-la. Mas a refinaria é o canha-pão do nosso reino. Não podemos deixar que aquele monstro do Dark destrua todo o planeta. Podemos. O que faço para ajudar? Acho que dá. Boa sorte para os dois. Obrigado, Rainha. Nós vamos precisar. Eu gosto daqueles dois. Eu cuido dele enquanto você cuida do escudo. Já estou cuidando. Ah? Talon vai estar ainda vivo. Lançar equipes interceptoras. Mas. Nós vamos. Ah, mas como são idiotas? Vem! Aqui também. Perdemos o nosso escudo. Retirada! Não! Acabem com os moleques! Olha lá! Espectro e Guardião. Onde? Ali! Oi, gente! Ali! Certo. Assim que eu mandar, vocês podem pular. Vá pegá-los. Eu tenho uma encomenda para entregar. Pulem! Ah! Peguei! Retro, Celeste Ormeida! São pesados. Ali, onde está a Light Star? Estou aqui. Quem quer carona? Em nome de Simiana, eu agradeço. Nos salvaram de um destino totalmente cruel. Mas perdeu a sua refinaria nesse processo. Porcaria! Refinarias são reconstruídas. As vidas nunca. Talvez agora juntos possamos derrotar os guerreiros esqueleto. Nos unir aos outros é um comportamento que nós, simianitas, teremos que aprender de hoje em diante. Ah, Daga! Estou vendo que colocou um pouco de carne em seus ossos. Ah! Que coisa terrível, Marão! Olha só o que eles fizeram! Por favor! Vitória o guerreiro esqueleto novamente, por favor! Eu vou transformá-lo em um esqueleto, Adaga. Mas antes, vamos brincar um pouquinho. Ai! 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 Ai Obrigado.